Todos os dias, grandes transformações acontecem no pavilhão do Centro Regional de Eventos, que viverá a partir do dia 10 de abril a Feira Casa e Construção em Pato Branco. Centenas de trabalhadores temporários põem a mão na massa cedo da manhã e avançam noite adentro para vencer o cronograma. Afinal, a contagem é regressiva para a abertura do evento. Segundo o presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante, a feira já começa movimentando a economia local na fase de estruturação e montagem. Além de toda a operação dela, que os expositores já estão investindo aqui para ter o retorno no pós-feira, todo esse preparativo no pré-feira também é muito significativo já para a economia do município. Aproximadamente nós temos em torno, sempre flutuante durante o dia, em torno de 100, 110, 120 pessoas trabalhando simultaneamente aqui dentro. Então, a gente vê também esse movimento acontecendo, gastando insumos também para produzir esses espaços aqui dentro. Isso é muito importante para o município como um todo. A Feira Casa e Construção terá 70 expositores em 100 espaços comercializados. Os trabalhadores contratados estão, de forma acelerada, preparando os estandes. A abertura da feira está chegando, será na próxima quarta-feira. A geração dos empregos temporários é um dos aspectos positivos da feira. Somente nesta fase de montagem, estima-se que sejam investidos pelos expositores mais de um milhão e meio de reais, dados extra-oficiais, entre os custos com materiais dos estandes, móveis e decoração e mão de obra da montagem. Cristiano de Lima e seus colegas destacam o desafio para os trabalhadores nesta fase de montagem. O tempo é curto para deixar tudo pronto. Tem, gera bastante serviço, faz bastante gente. Várias empresas estão aí dentro trabalhando e estamos aí, vamos até o final da feira, mas entrega tudo. Uma feira deste porte é muito importante para o setor, destaca o arquiteto Adão Moraes, que vistoria a montagem de seu estande. Para ele, a casa e construção já está entre as maiores do Paraná. Uma referência enorme para o nosso estado e para nível Brasil. Com certeza vai alcançar muitos patamares aí na nossa mídia, na nossa região. A feira, casa e construção envolve um dos setores que mais emprega e gera divisas para a economia local e regional. As feiras setoriais, inclusive na visão da Associação Empresarial, é hoje uma ferramenta propulsora de negócios bem mais eficiente que as feiras multissetoriais, como a Expopato, por exemplo. Eu acho que feiras setoriais, elas movimentam mais significativamente a economia. Aqui, por exemplo, feira e casa e construção, nós temos um segmento que é muito pujante em Pato Branco, mas em todo o Sudoeste, vamos colocar assim, e que é responsável por boa parte da geração de emprego, renda e tem uma cadeia infinita de insumos e de gente que trabalha nessa área, obviamente. Então, acho que é uma grande tendência das grandes cidades promoverem mais e mais feiras setoriais. A Feira Casa e Construção abre na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, e terá acesso gratuito à população, bastando se cadastrar na página da Associação Empresarial de Pato Branco, no endereço acepb.com.br.